Tudo que move é sagrado E remove as montanhas com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Como o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou Uma estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver O inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estil me derreter Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Sim, todo amor é sagrado 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 Sim, todo amor é sagrado. Que coisa mais linda, tô com a voz embargada, gente, emocionada. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama desta sexta-feira. Nesse clima, meu amor, de quê? De romance, de amor, né, gente? Que coisa mais linda. Deixa eu já dar boa noite aqui, além do meu parceiro. Boa noite, parceiro. Boa noite, Josi. Deixa eu dar boa noite também pra essas maravilhosas, gente. Ananda, Vanessa Loyola, bem-vindas. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Josi, obrigada, Emerson. Que delícia ter vocês aqui e começar o nosso programa com esse clipe que vocês fizeram, tão lindo, que foi lançado ontem, né? Foi quarta. Quarta-feira, e aí vocês trazendo aqui hoje esse presente pra gente. Ai, que delícia, eu fico lisonjadíssima. Muito feliz, porque é o seguinte, nós acabamos de sair aí do mês das noivas, né? E entramos em quê? No mês dos namorados. Então, meu amor, este programa de hoje está igual a esse cenário nosso aqui, vermelho de amor. É verdade. Vermelho de paixão. O amor está no ar. Sabe por quê? Porque tem tanta coisa linda aqui hoje pra vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre esse novo trabalho da Vanessa e da Ananda, que é um musical pra casar. Temos um vestido de noiva aqui também, no nosso cenário, porque o pessoal de casa já deve ter observado que tem ali um manequim. Será que o pessoal reparou? Será que é a noiva do Emerson, gente, que já está aqui? Será que vai ter casamento ao vivo hoje? Ah, meu Deus. Alguma coisa vai acontecer. Será que... Olha só, vamos mostrar. Igor está mostrando aí esse vestido lindo de noiva que está aqui com a gente hoje também. Sim. Porque ele tem uma história maravilhosa em torno dele. E a gente vai contar já já essa história. Porque, por enquanto, Ananda e Vanessa. Quero saber de vocês. Como é que foi preparar esse clipe tão lindo e esse novo projeto de vocês sobre casamento? Bom, então, eu e a Ananda, a gente se conheceu e grudou, né? Porque eu vi esse talento aqui em Guarapari, dando sopa, eu falei, não. Não vou deixar passar. É, e eu já tenho esse projeto de música pra casamento desde o início da minha carreira, né? Tem 14 anos que eu faço casamentos, assim como tem 14 anos que eu canto, né? Música ao vivo. E os meus formatos, que são duetos, trios e quartetos, não tinham até então uma segunda voz. E aí eu pensei, vou convidar a Ananda pra fazer comigo um dueto com uma segunda voz. Um dueto com duas vozes. Ela é pianista também, como eu. E aí eu convidei, ela topou na hora e a gente falou, vamos fazer um clipe, então, pra gente... Dois, na verdade, a gente lançou um agora. Tem mais um semana que vem. E eu tô apaixonada. E aí, Ananda? Tô suspeita. Eu sou uma apaixonada por casamentos também. Faço casamentos desde novinha. É aquela coisa, né? A gente toca, aí vem um primo. Ananda, eu vou casar. Você toca no meu casamento? Aí vem um amigo, eu vou casar. Aí eu comecei fazendo... Meus primos foram as minhas cobaias, né? Eu tenho muito primo, então eu fui pegando uma prática. E aí, quando eu vi, tava fazendo casamento também. E eu amo fazer. E o que é muito legal desse formato é que ele permite uma versatilidade. Às vezes as pessoas acham, assim, que... Ah, tal música não vai ficar legal pro casamento, não vai funcionar. Esse formato com o piano, com duas vozes, você consegue ter uma suavidade e pegar qualquer música e colocar num formato que fique bonito pro seu casamento. Isso foi uma coisa que eu sempre busquei nos meus casamentos. E eu vejo que a Vanessa também faz isso. As releituras, né? De fazer releituras. Porque às vezes tem noivo, principalmente, noivo... Você fica olhando pra cara dele, primeiro que ele já tá perdidinho ali no negócio. Deixa tudo pra noiva decidir. E ele, na verdade, ele quer, ele tem aquela música, tem o hino do time dele, gente, que ele gosta, ele quer entrar pra casar com o hino do time e por que não, sabe? Então, abre essas possibilidades também da gente fazer com muito carinho, com bom gosto, com delicadeza, porque é um momento de carinho mesmo, né? Então, eu acho que juntou duas apaixonadas por casamento. Adoro. Não, eu só posso dizer o seguinte, que esse casamento de vocês está maravilhoso. Amém. Ai, obrigada. Amém. Não, Deus deu um talento enorme pra Vanessa, deu também um talento enorme pra Ananda. Aí, não satisfeita, as duas foram e se juntaram. Só pra acabar com a gente. É muita humilhação pra gente, não é? Só pra acabar com o ser humano, pelo amor de Deus. Agora, me conta uma coisa. Por que a escolha dessa música Amor de Índio, pra fazer esse primeiro clipe, pra lançar esse primeiro clipe? Vou confessar a vocês que é uma das músicas do meu relacionamento com meu esposo, inclusive. Ele, quando ouviu o clipe de vocês, ficou super emocionado. E como é que foi a escolha dessa música? Pois é, e o engraçado é que eu adorei saber que essa música tem a ver com essa história. E o engraçado é que essa música, ela não é uma música de perfil de casamento. Sim. Mas as noivas têm uma predileção por ela, porque ela é delicada, né? Sim. E o Amor de Índio, ela conta uma outra história, mas eu acho que, dependendo de como você faz essa interpretação, você traz ela pra cerimônia. Eu acho que até a melodia mesmo, né? Sim, a letra. E aí eu falei, bom, eu já tinha feito ela em algumas cerimônias, e eu sempre gostei muito dela, né, Beto Guedes. E foi a primeira que eu pensei, assim, vamos fazer essa. Aí eu falei, Ananda, o que você acha? Eu super topo. Então vamos. E ficou muito bacana na voz de vocês. Ficou muito diferente, ficou muito gostosa da gente ouvir. E o cenário também ficou lindo, né, do clipe. A gente tá vendo ali umas imagens. Ai, gente, eu posso mandar aqui um agradecimento rapidinho. Os meus parceirinhos, Terraço, Eventos e Hospedagem, foi, assim, um parceiro incrível. Ferre Filmes, também, outro maravilhoso. Paula Freire, fotógrafa. Nina Garufi, Brilho das Noivas. Um clipe que valoriza também a cidade, né? Mostra imagens lindas ali. A gente tem fornecedores incríveis aqui. Eu acho que eu reuni um time bem responsa. Eu adorei o resultado. Nossa, ficou muito bacana. E qual é? Eu já quero saber, porque você sabe que aqui eu dou spoiler, né? Vocês vão lançar na semana que vem o próximo clipe, mas eu já quero saber qual é a música. Qual é a música? Ai, meu Deus, conto pra ela, Nanda. Só pra ela, mas ela guarda o segredo bem, né? Só pra mim, não vou contar pra ninguém. Por favor, Jô. Pouca gente te conta. Poxa, mas eu achei que ia contar aqui, gente. Ah, não vale isso. Não pode falar pelo menos o nome da música. Canta um pedacinho pra ela, né? Não, então segura essa audiência. Segura essa audiência aí. Vamos segurar. Daqui a pouco você fala. No próximo bloco, gente. No próximo bloco. Então tá. Ah, então vou guardar. Você de casa tá curioso também pra saber já qual é a próxima música? Inclusive, vai dando palpite aí. Qual a música que você acha que vai ser lançada na semana que vem o próximo clipe aí de Ananda e de Vanessa? Vai mandando aqui no nosso WhatsApp. Isso aí. O número tá aí na tela. Vai participando com a gente. Já tem um monte de gente, inclusive, elogiando as duas, lógico. Não só nós dois estamos elogiando, ó. José Emerson, boa noite. Sextou em altíssimo nível musical. Abraço, Luiz Carlos da Praia do Morro. Um beijo, Luiz Carlos. Beijo, querido. E aí, ó, esse programa, cada dia que passa, nos surpreende. Parabéns. Que programa lindo. Não mandou o nome. Sibeli. Ô, Sibeli, um beijo pra você, meu amor. E só mais uma aqui. Essa dupla é show. O Salatiel de Santa Mônica que mandou. Beijo pra você, querido, também. Olha, hoje, Emerson e eu não somos nada aqui neste programa. Porque tem Ananda, tem Vanessa, teremos convidadas também no próximo bloco. Então, meu filho, hoje a gente não é ninguém na fila do pão aqui. Hoje a gente tá aqui de enfeite nesse cenário, viu? Mas o que não tá de enfeite aqui, esse mês de junho tá chegando com arraiá de ofertas. Meu filho, você aí de casa que tá precisando trocar aquele imóvel, tá doido pra comprar um móvel novo aí pra sua casa? Pode ser a sua chance, hein? Isso aí, ó. Oferta já na tela, ó lá. Cômoda Diana com cinco gavetas, com sapateira, R$ 599,00 ou R$ 10,00 de R$ 59,90 sem juros no cartão. Tem armário pra cozinha com sete portas e espaço pra micro-ondas, R$ 10,99,90 no cartão. A mesa Daphne com seis cadeiras e tampo MDF com vidro off-white por R$ 10,00 de R$ 249,90 no cartão. E a última oferta de hoje é o painel Califórnia pra TV até 60 polegadas com nicho e com suporte pra TV por R$ 799,00 ou R$ 10,00 de R$ 79,90 sem juros no cartão, porque Grande Rio não está pra brincadeira. Gente, esse arraio do Grande Rio é pra lá de bom, hein? Misericórdia, tá bom? Bom, é, de mais da conta. E aí, olha só, além dessas ofertas aí, tem outras também na loja. Você pode entrar aqui pelo WhatsApp pra poder ter acesso aí a outras ofertas, né? Aquilo que você tá precisando aí na sua casa. E lembrando que você pode parcelar aí as suas compras em até dez vezes sem juros nos cartões ou em até quatorze vezes também no crediário próprio do Grande Rio, tá bom? Então, duas lojas pra te atender, Muki Saba e Bairro Aeroporto. Perde tempo não, vai lá fazer aí o seu arraiar de ofertas do Grande Rio, tá bom? Meu parceiro, a gente vai ter que ir pro intervalo agora. Sim, mas... Mas é claro que vou obrigar a Nanda e Vanessa a cantarem mais uma pra gente. Não precisa ser do próximo clipe. Não, essa não é. É, quase suspensa. Quarta aquela. Vamos aumentar a audiência. A gente volta já já, hein? You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change if I have it my way. You will know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Want to give yourself to me? Give it all. Oh, I just wanna see, I just wanna see how beautiful you are. You know that I see, I know you're a star. When you're gonna follow, no matter you're far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're my best part. Oh, I'm my best part. Pode ir. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Meu Deus, eu tenho que aplaudir de novo, gente Tem que aplaudir de novo essa dupla Porque eu não tô dando conta, meu coração tá aqui, ó Quase pulando, gente Que coisa linda Parabéns mais uma vez E vocês tão arrasando Muito linda E nós já estamos de volta, né? Com o nosso programa E de casa cheia Porque eu falei que a gente tinha mais convidadas especiais Hoje nesse programa Então nós já estamos recebendo esse trio maravilhoso Que tá aqui com a gente, ó Tem a Lorena Lousada Pastor Que tá aqui com a gente Boa noite Oi, boa noite Bem-vinda Obrigada Tem a mamãe dela, gente Essa coisa mais linda Que é a dona Célia Maria Lousada Pastor Boa noite Oi, boa noite Obrigada Bem-vinda também E tem Marinette Miranda Essa cerimonialista Que já é tão conhecida aqui Parceira nossa do programa também Boa noite Boa noite Muito obrigada pelo convite É uma alegria estar aqui com vocês Ai, a gente é que fica muito feliz Com a presença dessas meninas maravilhosas, né, gente? E aí, por que elas estão aqui? Porque a gente tem um vestido de noiva Eu já falei com vocês no primeiro bloco Vou pedir pra mostrar aqui de novo O nosso vestido de noiva Mostra ele até embaixo, Igor Porque, olha, tem tanto detalhe lindo nesse vestido, gente Que vocês não fazem ideia E esse vestido tem uma história E a história dele é o quê? A dona Célia Que é a mãe da Lolo Usou esse vestido no casamento dela Da dona Célia E depois de quantos anos? 21 21, eu acho 22 Depois de 22 anos O vestido foi usado também por quem? Pela Lolo Que é a filha da dona Célia, gente Olha que história maravilhosa Que a gente tem em torno disso aqui E não só isso, tá? O vestido primeiro passou Pela prima da dona Célia Então é um vestido de família Que tem uma tradição Uma história de família Que a gente vai contar um pouquinho agora Fala pra... Vamos começar com a dona Célia Dona Célia Como é que foi ver a filha casando Com o vestido Que a senhora casou? Então Primeiro lugar Foi um prazer muito grande, né? Que os maiores... Um dos sonhos das mães É ver a filha no altar casando Sim Então ela gostou muito do vestido Que eu havia casado Há 22 anos atrás Que era de uma prima minha Eu gostei muito, né? Mãe, quando eu casar Eu quero fazer o vestido igual o seu Que você casou Olha só Aí nós fomos atrás Em outra cidade Ver se ela ainda tinha o vestido Tinha todo amarelo Buscamos Foi muito difícil até Pra conseguir o tecido, né, minha filha? É, a história do vestido Quando eu casei, né? Eu sempre gostei dessa coisa mais antiga Essa coisa borro, vintage, assim Eu até casei descalço, inclusive E eu queria casar com o vestido da minha mãe Que eu sou apaixonada por babado Por blissado, né? Quem me acompanha, me conhece Sabe que eu amo babado, volume e tal E eu queria casar com o vestido da minha mãe E quando eu peguei o vestido dela Pra experimentar, assim Faltava isso, sabe? O vestido não coube Então eu precisei fazer o mesmo vestido Igualzinho, sem tirar nem pô Eu fiz o mesmo vestido Porque o dela Não serviu, né? Sim Tinha as manchinhas amareladinhas Mas às vezes seria até imperceptível Que eu usaria Mas ele não fechou Então eu fiz o mesmo vestido E casei exatamente No mesmo estilo Descalço E foi a coisa mais linda A gente tem umas fotos Eu vou até pedir pra colocar novamente A gente viu ali umas fotos Olha só É bem A dona Célia Essa é a dona Célia Olha lá Com o vestido, gente Que coisa mais linda Olha só Isso, vinte e tantos anos atrás E aí Olha que coisa linda É muito bom ver essas fotos, né Dona Célia? Tô saudade, né? Tô vontade de voltar atrás Que delícia, né? Relembrar esses momentos E aí temos a Lolo Também com o vestido Já é a foto Olha lá Vestido em mil e... Lembra, né? 84 e 2016 Isso E agora é a Lolo Já com o vestido Que ela fez Pra poder homenagear a mãe E a prima da mãe também Não vestida de família Realmente Aí, Lolo Como é que foi pra você? Porque você já tinha essa ideia Desde pequena De usar ali o vestido da sua mãe? Não, eu não tinha essa ideia Eu sou bem da hora, assim Sabe? Tipo Ah, é isso que eu vou ver Porque às vezes Se eu planejar muitas coisas Eu já acabo desistindo E enjoando Sim E aí Ah, vou casar E agora? Mas Marinette Passou os perrengues comigo, né Marinette? Já me conhece Aí E eu sempre quis essa coisa Mais antiga Mais borro, né Marinette? Eu já... O estilo eu já sabia Ela é cheia de personalidade E aí vendo o álbum da minha mãe Eu falei Não, é isso Ela tá soltando as imagens agora Entrei num fuso Que as pessoas que estavam no casamento Esperavam chegar num carrão E eu entrei descalço O meu buquê, inclusive Eu não quis fazer buquê As flores que sobraram, assim Do casamento Eu peguei, juntei e foi Então foi tudo bem autêntico Na verdade, bem o meu estilo mesmo, assim Sabe? Muito legal, gente Eu já sabia do estilo que eu queria Que era essa coisa mais vintage, assim Borro E eu falei Por que não da minha mãe? Porque eu apaixonei E pronto, foi E a emoção de vocês duas? Quando a senhora viu ela entrando com o vestido? Ah, foi muito, né? Um prazer, assim Sem explicação, né? O coração chegou a explodir Porque, né? Se chegar, né? Ver a filha casando, assim Com aquele vestido Depois de tantos anos, né? Que eu já, assim Desde quando eu via minha prima Casar com aquele vestido Eu... Foi tipo a Lorena Gente, que vestido mais lindo Foi paixão Se algum dia... Paixão, primeira vez Muito legal E até o da daminha Que foi a minha priminha É... A mesma Que foi até Mercedes É lá de Munistreire, né? Da minha cidade Ela fez o mesmo estilinho Eu nem montei fotinha dela Ela podia ter mandado Todo nessa mesma... Na mesma pegada É... Trouxe essa releitura também Sabe? Do babado Do plissado Foi muito bacana Marinete Você, cerimonialista Trabalha com casamentos aí, né? Todo dia quase Quase E aí me conta Você já tinha tido Uma cliente, né? Que tinha casado, assim Usando o vestido da mãe Como é que foi essa história? Não Foi a primeira vez E Lolo Ela é cheia de personalidade Então, assim Ela quis até decorar o casamento Então, assim Tinha coisa que ela já tinha em mente E a gente tinha que... A gente sempre respeita, né? Todas as ideias dos clientes, né? Mas, assim Ela a gente ia pelas beiradinhas Orientando e falando algumas coisas Você não consegue, a gente vai Mas, assim Foi a primeira vez E foi uma história que A gente está contando aqui Que é isso aí Cheio de amor Quando ela entrou no vídeo Mostra ali muitas pessoas emocionadas Familiares que foram, né? Pessoas, assim Muito próximas que participaram Então, assim Teve muita emoção Porque ela realmente colocou A gente conseguiu traduzir lá, né? Tudo que ela quis que acontecesse Então, foi tudo assim E é um resgate também, eu acredito Você, de certa forma Resgata uma tradição Que se perdeu ao longo do tempo Porque, antigamente As mães guardavam mesmo Os vestidos de noiva Que elas tinham se casado Para que as filhas pudessem usar um dia A gente não vê mais isso Isso aí E hoje Hoje, cada vez mais Está modernizando mais E, às vezes, as pessoas Não lembram desse ponto Perde um pouco dessa essência Às vezes, né? Exatamente Então, é muito legal A gente estar aqui Contando essa história Belíssima Cheia de amor E com duas pessoas Tão especiais Porque elas são maravilhosas Olha, eu tenho certeza Que a partir de agora Tem muita noiva aí Que vai ficar assim Nossa, que ideia legal Vou procurar saber Se a minha mãe tem também um vestido Para poder fazer igual E pode procurar Porque, às vezes, está no fundo do baú Mas dá para tentar resgatar E é o que a Lolo falou aqui, gente Às vezes, o vestido pode não servir Na pessoa, na filha Pode não estar em um bom estado Para ser utilizado Mas você pode fazer uma releitura E homenagear da mesma forma Eu tenho certeza Que a sua mãe vai ficar super feliz De saber que você fez essa homenagem Como a Lolo fez para a dona Célia Que ficou muito feliz, né? E Lolo também, né, Lolo? Com certeza, era exatamente o que eu queria Mais pertinho aqui, Lolo Não, foi exatamente isso Muito legal, gente Emerson, ficou com vontade também de casar Ou ainda não? Você quer... Não, não precisa responder Deixa para lá Você quer que eu entre no clima? Ou você quer que eu fale a verdade? Eu quero que você entre no clima, Emerson Ai, que deu muita vontade de casar Ai, que falso Ai, que falso, gente Não fica dando a vida para ele Não, assim, até quem não tem muita vontade de casar Que é um pouco o meu caso Fica tocado Porque a história é muito bacana A história é linda, né? É, ainda junto com a música de hoje O programa está perfeito até para quem não quer casar Pois é, vou até perguntar Vou fazer a mesma... Não dá para ter um casamento aqui Não é? Só faltou, cadê o casal, né? Só faltou a loja para a Emerson É, vou até perguntar para... É, vou até perguntar para a Ananda e para a Vanessa Que também trabalham com festa direto de casamento Vocês já tinham visto uma história assim também ou não? Nunca Nunca Achei sensacional a história A Ananda também? Também não Olha que a gente tem bastante história Mas uma história linda dessa Eu achei lindo, lindo, lindo Lindo mesmo E por isso que a gente quis trazer aqui no Panorama Para compartilhar com os nossos telespectadores, né? Inclusive, Lolo, a gente Se casou em... 2016 2016 Já tem... Nós é indidata, gente Já tem um filhinho, não é isso? E já está... E já está à espera do segundo filhinho? Isso Ai, que delícia Olha só, hein? Esse casamento tão lindo, né? Que fez aí homenagem para a mãe com o vestido e tal Agora já rendendo frutos aí Você tem menina? Eu tenho menino E o próximo eu ainda não sei Eu sei o palpite, mas eu não posso falar ainda Palpite Ah, tá Eu acho que se for uma menina Está bem sujeito que ela vai usar esse vestido aqui, viu? Se for uma menina, vai Não é? Mas eu acho que no menino também você pode tentar com a sua nora Só se ela não gostar do meu vestido, né? Você pode tentar com a nora também, né? Nós não vamos pensar nisso ainda, não Sabe? Não Eu estou sentindo uma mãe ciumenta aqui no programa Não Imagina Gente, que história linda Adorei Compartilhar essa história de vocês Obrigada Aqui no nosso programa Nesse mês tão gostoso, né? O mês de junho, que é o mês do amor A gente falando um pouquinho de amor Não só entre o sexo feminino e masculino, né? Mas entre família mesmo, né? Um amor de mãe e filha aí Sendo homenageadas Muito legal trazer a história de vocês Obrigada Obrigada a você pelo convite Obrigada por trazer esse vestido lindo, gente Estou muito apaixonada Você arrasou muito As duas, né? Arrasaram muito Obrigada Mercedes que arrasou Que foi a primeira Que fez o vestido, na verdade Vamos mandar um beijo pra Mercedes Então, que foi a primeira É Muito legal Obrigada, Marinette Sem palavras Porque quando eu tive essa ideia de trazer aqui Quando eu falei assim Eu falei, Emerson Eu quero levar uma história pro programa De mãe e filha que tenham usado o mesmo vestido Tem tanto tempo no osso falar nisso Primeira que eu pensou e que eu pensei foi a Marinette Falei, vou perguntar a Marinette Se ela já teve alguma noiva assim E foi batata Obrigada, Mari Eu que agradeço Estou sempre à disposição E lembrei aqui que a gente tem muita história de avó com terço Que as noivas normalmente herdam das avós Algo nessa linha de terço De uma fadinha porta aliança Que legal Essas histórias são as mais comuns da gente ouvir O vestido realmente é uma novidade mais difícil Muito legal, né? Obrigada demais a vocês três Obrigada a vocês Pela participação com a gente aqui Por terem vindo, se disponibilizado aí A vir compartilhar com a gente, tá? Obrigada a vocês Eu que agradeço, Emerson Obrigada pelo convite, tá, Josi? Marinette Eu que agradeço, coração A confiança A minha história aqui Tem tanto tempo Tanto tempo não, né? Seis anos Fiquei sabendo hoje Que é seis anos Porque eu não sei de data A pele manelista sabe mais do que ela Sabe Eu não sei de data É um prazer Foi muito bom rever tudo isso novamente Rebevei Fotos O vestido tem seis anos Que eu não tirava ele da capa, né, Marinette? E hoje você viu ele aqui no manequim? Vi ele aqui Deixa eu aproveitar e falar em manequim Deixa eu mandar um beijo, gente Pro Léo da Quijóia Da Lógica de Quijóia Foi quem nos cedeu o manequim Porque eu falei Eu não posso levar esse vestido num cabide Não vai ter a mesma emoção E aí Léo da Quijóia Prontamente também cedeu aqui O manequim Pra gente poder expor o vestido de noiva Beijo, Léo Obrigada pelo carinho sempre, tá? Ó, vamos pro intervalo agora, meu parceiro? Vamos embora Dá pra gente ir ouvindo música? Dá pra ouvir um refrãozinho? Vambora? Será que é possível? Vamos curtir mais um pouquinho? Ah, tem que aproveitar elas Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria para te amar Amor eu tenho para te dar Quando eu passo e vejo ela Debruçada na janela Dá vontade de passar a mão Nos cabelos dela Já não consigo nem dormir Se me deito com ela vou sonhar Pois faria tudo isso só pra te amar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Eu mato a tua sede Arruma minha rede Vou te balançar Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme pipoca Filme pipoca De dois corações Um só Se fez Um que vale Ali mais que dois Ou três E clima gostoso O amor realmente está no ar Aqui no panorama desta sexta-feira E olha além de ter história de casamento De mãe e filha com o mesmo vestido Além de ter história de casamento com a música O nosso musical lindo hoje com a Nanda e com a Vanessa Nós temos mais amor neste programa Emerson Porque olha só a nossa mesa aqui toda maravilhosa Toda enfeitada já Toda enfeitada Cheia de plaquinhas de amor aí Já para o dia dos namorados Porque dia doze é o dia dos namorados E onde são Opções de presentes lá da Emporio das Flores Hoje aqui no programa Emporio das Flores Que não pode faltar no seu presente do dia dos namorados Porque olha Além das tradicionais flores Os buquês de rosas Que são muito tradicionais nessa época As orquídeas que também saem muito Temos também os presentes Você pode montar aí vários presentes Eu achei a coisa mais linda Essa aqui é uma palavra amor Que tem esses pombinhos em cima Gente é a coisa mais linda isso aqui Sim, são vários, cada um com uma frase diferente Tem temas diferentes A gente trouxe vários hoje aqui para mostrar para vocês Olha essa aqui também Achei muito legal, olha só Nunca foi gaiola, sempre foi ninho Olha que coisa linda, gente Muito fofo As meninas estão ali Fofo, é realmente muito fofo E essas plaquinhas você encontra lá no Emporio das Flores E olha, baratinho, tá? A partir de R$14,90 Você já encontra uma plaquinha bem legal lá Para você poder presentear o seu amor Porque às vezes a gente está, né? Com o recurso meio apertado Não dá para fazer aquela coisa mirabolante E lá eles tem para todos os voos Olha, eu falei que eu achei lindo Olha lá, o Igor está arrasando Colocando na tela Olha lá, meu destaque Muito lindo, tá? E olha, lembrando para vocês Que a Emporio das Flores está com uma super promoção Vou pedir para colocar aí na tela o cartaz Que a partir de R$50,00, gente Vocês vão concorrer a um urso gigante Olha o Tarcísio como que sumiu na foto Tarcísio sumiu na foto ali Só aparece o urso Porque o urso é gigante E a partir de R$50,00 você pode participar do sorteio aí Desse ursão lá da Emporio das Flores Promoção do Dia dos Namorados Tem a outra foto ali ainda também? Tem, a nossa foto de curso Ah, esse aí era o primo do que vai ser sorteado agora Do Dia dos Namorados Porque esse aí já foi no ano passado Esse aí a gente já roubou, é nosso É E aí então, a partir de R$50,00 você já concorre, tá gente? E vou reforçar para vocês aqui o seguinte A Emporio das Flores fica na Avenida Joaquim da Silva Lima Em frente ao Banco Itaú É bem de frente para o Banco Itaú Não tem como errar, tá? Tem uma escadinha que você sobe ali É a vitrine mais linda de Guarapari Então não perde tempo não Vai lá procurar aí o seu presente do Dia dos Namorados E algum telespectador já vai ganhar um presente aqui com a gente também Porque eles não brincam em serviço Isso aí, já tem presente para você Pode participar do nosso sorteio agora No nosso WhatsApp Ah, que povo lindo E aí inclusive, quem seguir lá o Instagram do Panorama Aliás, o Panorama do Emporio das Flores Que me mandaram até avisar, Jô Que pode ser que tenha presente específico para seguidores semana que vem Eita Então é só uma dica Então, por falar nisso, para ganhar o presente Qual é o arroba do Instagram da Emporio das Flores? Manda no nosso WhatsApp Gente, essa sexta está cheia de chocolate aqui atrás do povo, tá? Porque não está dando para ver É, está recheada Está cheia de chocolate aqui atrás do povo Só digo isso, viu? Então me diz aí, qual que é o Instagram? Qual é o Instagram? Arroba, tananã, 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 completa lá Muito bem Manda no nosso WhatsApp Aí você tem um minutinho para concorrer então a essa sexta aqui maravilhosa lá da Emporio, tá? Enquanto isso, quero saber de Vanessa e de Ananda Como é que nós estamos de agendas aí? Muitos eventos? Bom, eu tenho casamento até o final de julho Ah, bobagem, então Eu estou mais nos casamentos, para ser muito sincera Inclusive amanhã tem um com a Mari Que estava aqui maravilhosa, Mari maravilhosa E a Ananda Torres está Ah, Ananda, estou cheia de vento Está cheia também, Ananda? Final de semana dos namorados, gente Quem quiser comemorar com seu amor No sábado à noite Eu estou tocando no Siribeira Lá no Pier 27 Que legal E no domingo no Kebabes da Praia Então vai ser duas noites muito românticas, assim Muita música gostosa Quem quiser aparecer lá E estou sempre por aqui Também tenho feito bastante evento Aos poucos o pessoal vai me conhecendo Porque enfim, eu sou nova aqui em Guarapari, né? E vocês duas dão aulas também, né? Sim De canto E eu montei um estúdio agora de produção, de gravação Até queria convidar as pessoas para conhecerem a Casa Sinestésica É um centro cultural que abriu aqui no centro de Guarapari Pertinho ali do Posto Veleiro Aqui quase em frente à TV É, exatamente Agora que eu me toquei que eu estou quase na frente Está do outro lado da rua, né? Que tem vários estúdios legais Tem aula de polidense Tem escola de circo Tem uma livraria muito fofa E logo a gente vai começar com muitos eventos Muitas oficinas Então procurem no Instagram Casa Sinestésica Porque aos poucos estão sendo divulgados os eventos E vai ter muita coisa legal por lá Que muita gente passa Olha, assim, sabe que está rolando alguma coisa Tem feirinha orgânica na sexta-feira Uma feira direto de produtores Que é uma graça super variada Tem muita coisa legal já acontecendo Mas às vezes o pessoal fala assim Ah, é aquela casa que tem uma placa com um monte de C Eu falo, é gente, é CCCS Ali mesmo Ali mesmo Pode ir lá que está muito legal Muito legal E para vocês conhecerem mais o trabalho da Ananda Da Vanessa Entram no Instagram das meninas também O seu Instagram é? Ananda Ananda Torres Música Ananda Torres Música E Vanessa? Vanessa Loyola 2 Muito bem Vanessa Loyola 2 Entra aí no Instagram das meninas Para acompanhar de pertinho Sei que na semana que vem Vai ter outro clipe que vai ser lançado Não esqueci Tá? Não esqueci Já procura no YouTube Esse clipe que elas lançaram Que já está no YouTube É, amor de índio Ficou maravilhoso Ficou lindo Vocês viram aqui no Panorama Pode procurar lá no YouTube também Emerson Enquanto elas Segura mais um pouquinho Mas será que elas vão revelar mesmo? Ah, se não revelar Se não revelar O programa está acabando O programa está acabando Vamos lá Vamos socializar o presente Vamos lá Vamos ver quem é que ganhou o presente Aqui do Emporio das Flores Pessoal está desde 5 horas da tarde esperando nós falarem essa resposta A audiência está subindo Vamos lá Tela Cliquei em uma Vamos ver quem vai ganhar aqui Quem vai levar o presente Não está abrindo Não está abrindo, meu Deus Ah, também Uma mensagem de cima da outra chegando Boa noite, gente linda Arroba Emporio das Flores Guarapari Acertou Luciana de Santa Margarida Ganhou Ô Luciana Um beijo pra você Meu amor Ganhou, viu? E se você não ganhou Não tem problema Tem presentes baratinhos Com precinhos maravilhosos Lá na Emporio É só ir lá e poder escolher o seu, tá? Agora, por favor Qual é a música? Qual é a música? Ai, meu Deus Bom, vou dar uma dica Vou dar uma dica Já cantando? Já cantando Tá, a minha dica é Sorte no amor pra todo mundo Ai, que delícia Sorte no amor e na vida, meu amor Que o programa está acabando Mais segunda-feira estaremos ao vivo De volta às 7 da noite Com muito mais pra vocês Ó, beijo no coração Que eu amo essas duas Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Quando te vejo Não saio do tom Mas meu desejo Já se repara Me dá um beijo Com tudo de bom E acende a noite Na Guanabara Meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte de cara Meu amor Meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor